Olá, boas-vindas! Estamos ao vivo aqui para mais uma aula de música e violão especial para maiores de 50 anos. Mais uma aula de análise de vídeo de alunos M50+. Essa aula aqui que eu mostro um monte de vídeos na tela aqui de homens e mulheres que estão praticando música e violão após os 50 anos, né? Aprendendo, realizando o sonho, tocando, cantando, solando no violão. E a gente analisa junto esses vídeos dos alunos que estão utilizando o método, esse método do Musicalidade 50+, que é essa metodologia especializada para maiores de 50 anos, para a gente poder aprender violão de uma forma prática, direto ao ponto, simples, eficiente e prazerosa. E aulas como essa servem para a gente poder analisar, para ver as dúvidas, encontrar as dificuldades também que os alunos encontram, elogiar também muitas, as vitórias que todo mundo consegue, né? Cada acorde que consegue, cada solo, cada trecho, cada coordenação nova que a gente consegue pegar no violão, né? Aprender um ritmo, aprender a cantar e tocar ao mesmo tempo uma música, tocar um solo no tempo, tudo isso é uma vitória para ser comemorada também. Vamos lá! Música 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 E um detalhe mais técnico aqui, para o José, vamos perceber o movimento que ele está fazendo aqui também na mão direita. Só para poder ver se você também, que está assistindo esse vídeo, está fazendo isso. Música 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 Olha só que interessante, como ele está tocando na mão direita. Música O que você está percebendo aí, que ele está fazendo na mão direita? A Dilma falou, usando o dedo 2, que na mão direita, Dilma, a gente costuma chamar o dedo 2 aqui, e de médio, porque na mão esquerda, a gente prefere falar dedo 1, 2, 3 e 4. Mão esquerda. Da mão direita, a gente fala melhor polegar, indicador, médio e anelar. P-I-M-A P-I-M-A Então, realmente, ele só está tocando com o médio, na mão direita. Estou vendo aqui a Cleide, a Edir Virges, ó. Edir Virges falou, toca só com o dedo do meio. É recomendado, viu, José? E para todos. Vai fazer o movimento de todos para baixo, dá para usar esses três ao mesmo tempo para baixo. Então, é um exercício. Isso é comum acontecer. Muitas pessoas, realmente, vão fazer esse movimento, evita o indicador e só pega o de trás aqui. E, no caso, ele está só usando o médio para descer. Como eu falei, não está errado. Está fazendo o ritmo certo. O mais importante que é... Assim, não é que é o mais importante, mas é a parte mais musical da coisa, que é fazer o ritmo dentro do tempo, né? Que é a musicalidade. Isso ele está tendo já. Está tendo a musicalidade para poder fazer a valsa, tocar dentro do tempo e tudo mais. Essa é uma questão técnica, uma questão mais mecânica. É só corrigir o movimento. movimento. Música